Cadê essas princesas que no baile ficam meiga? Beijo minha linda, te amo, riu minha preta, minha esposa linda Belícia do papai Olha, cadê essa princesa que no baile fica meiga? Cadê essa princesa que no baile fica meiga? O movimento é assim, ó É só você abrir, é feio, e bota, bota, bota Lá no chão essa bebeca Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota lá no chão essa bebeca Bota, 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 bota Ela gostou, sentou Vai dar uma sulaxada Vela do sul, cinto Vai dar uma sulaxada Vem do sul, então mão na cabeça E bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Alô, meu irmão, vamos juntos! Vai! Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota E lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Essa peteca Bota, bota, bota Bota lá no chão essa peteca Bota, 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 bota Lá no chão essa peteca Bota, 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 bota E aí, preta! DJ Bateia! E aí, filha! 9665-3792 E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Olha, cadê essa princesa Que no baile fica amiga Cadê essa princesa Que no baile fica amiga Olha só, vem! É só você, Adrias, vende Bota, 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 bota Vem, 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 Vai dar uma esclarechada Pela gustua Pela gustua Pela gustua Vai dar uma esclarechada Vindo suringama Na cabeça e assim Bota, 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 bota Lá no chão essa pepê Bota, bota, bota E bota lá no chão essa pepê Bota, 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 bota Bota no chão essa pepê Bota, 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 bota E bota lá no chão essa pepê Bota, bota, bota Lá no chão essa pepê Bota, bota, bota E bota, bota, bota Lá no chão essa pepê Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Lá no chão essa pepê A lá do Instagram Só procurar lá Pegadeira Oficial e segue a gente lá tamo junto Uh! 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 Uh!